Para que os interesses de São Paulo sejam defendidos em Brasília, escolha bem o seu deputado federal. Com os candidatos da coligação do PSDB, você pode ter certeza. São Paulo vai continuar no rumo certo. Vote 45. Sou Samuel Moreira. Como deputado, presidente da Assembleia e prefeito de registro, aprendi que precisamos de uma reforma que aproxime você do seu representante. Só assim a representação é para valer. Isso melhora, inclusive, o serviço público. Vote 4580.